Olha aí galera, mais uma vitória em cima de Jeffrey Não é isso Jeffinho? É isso aí O fracassado está aqui, dormiu a tarde toda, chegou agora Preparado Preparado para perder Olha aí, essa é a quinta vitória em cima de Jeffrey Wood A quinta É isso Jeffinho É isso aí Valeu galera Tchau 5x3 O fracassado está ali O fracassado está ali